Eu vou lançar do meu robô, papai do céu abençoou Vai disporza da minha vida, favela merecido Tô felizão, sorrindo à toa, orgulho pra minha coroa Tchau pra aqueles falsos amigos que nunca fechou comigo Oi, diz em toque, ela dá mata Minha Tiger sem fraca, os menores em ralé Hoje tá dando risada pra quem não tinha nada Quem desacreditou, olha nós voltou de novo Mais um toque do robô Oi, diz em toque, ela dá mata Minha Tiger sem fraca, os menores em ralé Hoje tá dando risada pra quem não tinha nada Quem desacreditou, olha nós voltou de novo Mais um toque do robô Eu vou lançar do meu robô, papai do céu abençoou Vai disporza da minha vida, favela merecido Tô felizão, sorrindo à toa, orgulho pra minha coroa Tchau pra aqueles falsos amigos que nunca fechou comigo Oi, diz em toque, ela dá mata Minha Tiger sem fraca, os menores em ralé Hoje tá dando risada pra quem não tinha nada Quem desacreditou, olha nós voltou de novo Mais um toque do robô Oi, diz em toque, ela dá mata Minha Tiger sem fraca, os menores em ralé Hoje tá dando risada pra quem não tinha nada Quem desacreditou, olha nós voltou de novo Mais um toque do robô Tô felizão, sorrindo à toa, orgulho pra minha coroa Oi, diz em toque, ela dá mata Minha Tiger sem fraca, os menores em ralé Hoje tá dando risada pra quem...